Tá chegando aquela época do ano, quando o azul se une ao vermelho, ao amarelo, o seco ao molhado, quando o rosa se une ao azul e toda cor é uma só. Quando a gente une o passo ao compasso, o axé se une ao pop, ao rock, ao afoxé. Quando o dia se une à noite, é nesse tempo e nesse lugar que as diferenças resolvem fazer uma trégua pra brincar em paz. Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui.